Jornal de Giovanna Felice, oferecimento, complexo hospitalar Astrojulo Desevedo, Imobiliária Praise e Companhia dos Bichos. Bloco Saúde e Bem-Estar, um convite, ótica anual e Sibrama, tradição em estar na moda. No Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos abordar um tema mundialmente importante, que leva a óbito milhões de pessoas, o diabetes. A nossa entrevistada desta edição possui amplo conhecimento sobre o assunto. Recepciona em nossos estúdios a médica endocrinologista doutora Maristela Beck, eleita recentemente presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul, gestão 2022-2023. Doutora Maristela Beck é formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, docente do curso de Medicina dessa instituição de ensino, e possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma honra recebê-la em nossos estúdios, muito especialmente por você nos dar esse orgulho, assumindo um cargo de tamanha relevância. Presidir a Sociedade Brasileira de Diabetes Regional RS, a partir de 1º de janeiro de 2022. Uma médica de Santa Maria, reconhecida no seu segmento, representando o nosso estado no combate dessa patologia grave. Sem dúvidas, uma grande missão pela frente. Parabéns, doutora, e seja muito bem-vinda ao Diornal. Muito obrigada, Giovana, e muito obrigada por eu estar aqui, podendo conversar com esse assunto, que é o diabetes, que é extremamente importante e que tem levado, como tu mesmo disse, a uma grande quantidade de óbitos que, no ano passado, superou a Covid. Realmente, eu que agradeço a sua presença. Doutora, qual o grande objetivo da Sociedade Brasileira de Diabetes e como você dará a sua atuação em nível estadual? Na realidade, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela existe desde a década de 70, e atualmente tem mais de 4 mil associados. Claro que vários associados são do Rio Grande do Sul. E não são só médicos, são médicos, nutricionistas, enfermeiros, que lidam com o diabetes. Então, o objetivo da sociedade é exatamente alertar sobre a doença, as próprias políticas públicas em saúde, conversar com os órgãos governamentais para novos medicamentos que sejam disponíveis, inclusive, pelo SUS, políticas de melhor tratamento para os pacientes com diabetes. A organização dos congressos, principalmente agora, em novembro, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Diabetes, que vai ser de forma virtual, e que também não é só com médicos e nutricionistas, enfermeiros, também tem uma área que é só com pacientes e familiares, nessa parte educacional que o diabetes tem. Então, a área do Rio Grande do Sul, qual que é o objetivo? Então, o nosso primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul foi o professor Marcos Calduro Troian, inclusive também de Santa Maria. Então, existe um grupo, como eu digo assim, a gente é uma equipe, nós não somos uma única pessoa que trabalhamos mais em função do diabetes. E a equipe também multidisciplinar. Multidisciplinar, na equipe, inclusive, tem uma enfermeira, que tem outros, a maioria são médicos, mas tem enfermeira, tem gente, tem médico, por exemplo, de Pelotas, que faz parte da equipe. E qual que é o objetivo? Além da gente promover pequenos cursos para os colegas, sobre diversos assuntos na área do diabetes, também várias coisas de prevenção e ter um diálogo maior com a Secretaria de Saúde do nosso estado. Com vários medicamentos, agora mesmo, quando houve uma modificação do tipo de insulina que entrou pelo SUS, a própria regulamentação disso no Rio Grande do Sul, teve uma conversa com a própria Secretaria da Saúde para agilizar e ver qual é a melhor forma de fazer isso. Então, as sociedades, elas têm essa função, né? Não só... E são várias as medidas, né? Também, principalmente, essa parte também educacional. Educacional, que é muito importante. Que é muito importante. É louvável o trabalho desenvolvido, que terá agora a sua competente atuação, né? Obrigada. Traçando diretrizes, trazendo à luz questões prevalentes para os profissionais da área, como você falou, e para a população acometida pela enfermidade. Falávamos nos bastidores que nós estamos no ano do centenário da descoberta importante da insulina, não é, doutora? Sim. Em 1921, um médico que foi canadense, né? Que é o Frederick Bentham, e é por isso que dia 14 de novembro é considerado o dia mundial do diabetes, que é o dia do nascimento do Frederick Bentham. Ele que conseguiu separar a insulina dos demais componentes do pâncreas, né? E a partir dessa descoberta, né? Um ano depois, a insulina já pôde ser comercializada. Então, em 2021, a primeira criança foi tratada com insulina e ela conseguiu sobreviver. Porque até então, todas as crianças que tinham o diabetes do tipo 1 morriam. Então, imagina assim, o que houve, era como se diz assim, a cura do diabetes. Na realidade, o que houve é que as pessoas puderam sobreviver. E hoje, não são só os pacientes que têm diabetes do tipo infantil que usam insulina, mais ou menos 30% dos pacientes com diabetes do tipo 2 também se beneficiam com o tratamento. Então, houve assim, a aspirina do início do século, do século XX, né? Fez uma grande, a penicilina, eu acho que a penicilina até é melhor de se falar, porque houve uma revolução no tratamento do diabetes quando foi descoberta a insulina. Uma descoberta determinante, né? Determinante para o tratamento. Excelente. Há poucos dias, doutora, você ministrou palestra em evento realizado pela 4ª Coordenadoria de Saúde para profissionais que trabalham com diabetes na Rede Municipal de Saúde. Qual foi a proposta do evento? O evento foi um evento da Secretaria da Saúde, com o objetivo de conversar e orientar mais os próprios, as pessoas, as equipes que trabalham na atenção primária. Porque assim, Giovana, uma grande quantidade dos pacientes que têm diabetes, eles são atendidos na atenção primária. E muitos por médicos generalistas, né? E eles precisam de todo esse acompanhamento. Então, as duas equipes que mais resgatam, que têm o maior número de pacientes com diabetes, fizeram parte. Então, além de... o meu papel foi mais de conversar sobre qual a importância do médico e da equipe multidisciplinar no posto de saúde, né? Nessa atenção inicial do paciente com diabetes, que é extremamente importante. E depois houve um tipo assim, um jogo, né? Com as duas equipes que tinham que responder várias quiz, como a gente diz, né? Sobre diabetes. E daí, quem que ganhava, depois a gente sorteou umas seis camisetas sobre diabetes. Então, foi um evento que teve uma parte de educacional, né? Mas também teve uma parte de descontração, né? Mas tudo envolvendo mais essa parte de conhecimento do Jabete. Pelo mesmo objetivo, né? Então, a secretaria já tinha, já ia fazer esse evento e daí me convidou para conversar sobre o assunto, né? Que eu acho que tem que haver, inclusive, assim, uma maior proximidade das próprias secretarias da saúde com os órgãos que tratam, né? Exato. Que têm esse conhecimento maior. É essencial para a população que é atendida pelo SUS, né? Os profissionais da área da saúde receberem todo esse apoio, esses esclarecimentos que você, então, esteve lá para proporcionar, né? Esse momento de esclarecimentos sobre a enfermidade, né? Para esses profissionais. Que não são só médicos, assim, porque o Jabete é uma patologia que não dá para a gente tratar só pensando no tratamento medicamentoso, né? Então, como precisa toda essa parte nutricional, essa parte de educador físico, até psicólogo, né? Precisamos de uma equipe multiprofissional para tratar o Jabete, né? Porque senão a pessoa tem que dar continuidade, tem que dar sequência ao tratamento. Então, esse aporte multidisciplinar é extremamente importante para que se consiga minimizar os efeitos a longo prazo do diabetes. Ótimo. Então, esse evento, ele veio para auxiliar esses profissionais para atuar na comunidade. Sim. Foi uma forma também da gente lembrar do Novembro Azul, né? Conversar sobre essa parte do diabético, né? Que tem que ser sempre lembrada. A Federação Internacional de Diabetes acompanha, através de um atlas, os índices de mortalidade e propagação no Brasil e no mundo da patologia. Gostaria que você nos atualizasse sobre essas informações, esses números, também sobre as alterações globais do diabetes, sua relevância, prevalência, frequência. Pois é. A cada dois anos, a Federação Internacional de Diabetes faz essa atualização. E essa atualização é baseada nos maiores estudos que saem sobre o diabetes. Sim. Então, esse mapa, ele foi, como a gente diz, assustador, porque 2019 foi a última edição, agora nós estamos na décima edição, que vai sair assim para o público a partir de dezembro, mas é óbvio que a própria sociedade, a própria Federação, já tem os seus dados divulgados no site da IDF, que é o que a gente chama. E o que se mostrou, o que se viu, é que nesses últimos dois anos, que foram os anos da pandemia, houve um aumento em torno de 16% do diabetes no mundo. E isso é considerado extremamente alto, muito alto. Então, passamos para 537 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Então, esse aumento maior foi nos países em desenvolvimento, a qual nos encontramos. Então, imagina assim, número absoluto, o Brasil é o quarto maior país no mundo com pessoas com diabetes. Isso é muito triste. Perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. Então, uma patologia que leva um grau de mortalidade muito alto, pelas complicações. Então, se a gente não parar para pensar nesse tsunami, como se diz, essa avalanche de diabetes que está vindo por aí, como que a gente vai fazer para poder reduzir essa prevalência? Porque nós estamos, cada vez que a gente vê, são dados mais assustadores. Se pensa que vai ter um aumento X e esse aumento acaba sendo, no mínimo, X mais X. X mais X, né? E são dados que chocam realmente, são índices alarmantes. Nós estamos falando aqui de milhões de anos. Tirando os pacientes com diabetes que morreram de Covid, que já foi alto, né? Porque o diabetes é uma condição que aumenta o risco de mortalidade com Covid, que está muito associado ao controle metabólico, né? Dessas pessoas. Houve um aumento, houve uma mortalidade de mais de 7 milhões de pessoas que morreram no mundo por diabetes. Então, é... E assim, quando a gente fala assim, como, né? É a doença renal, né? São as complicações, né? As doenças cardíacas que acabam afetando mais de 70% das pessoas com diabetes. Acabam xingindo outros órgãos, né, Doutor? Doutor, é muito triste e inimaginável, né, que a pandemia ainda tenha rastros, né, de morte e de dor. E provavelmente vai ter por muito tempo, né? A gente vai ter que conviver com isso. Muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Doutora, você trata várias patologias através da sua especialidade, da endocrinologia. Mas hoje o nosso assunto é o diabetes, né? E vamos encerrar a nossa entrevista informando sobre o gerenciamento e a prevenção do diabetes, né? Nesse mês destinado à conscientização, novembro azul. Como você falou, em 14 de novembro foi a data, o dia internacional, né, mundial do diabetes, né? Que é a data que registra a luta contínua contra a patologia em questão. Então, doutora, como gerenciar e prevenir essa patologia considerada crônica? Uma é a patologia em si, né? Então, o próprio slogan, a campanha da Sociedade Brasileira de Diabetes deste ano é O diabetes age em silêncio. Porque a partir do momento que a pessoa tem o diabetes, ele não vai causar sintomas muito diferentes para a vida da pessoa. Menos que a glicose esteja muito alta ou que ela esteja muito baixa. E as complicações a longo prazo são em função desses níveis acima dos valores de normalidade. Então, a pessoa tem que ir ao médico, quem tem diabetes tem que checar o seu diabetes, tem que se conscientizar dos cuidados que tem que ter com a alimentação, tem que tratar e cuidar do peso para reduzir o risco da evolução do diabetes. E isso é quando a pessoa já tem a doença, né? Então, já tendo doença, as próprias complicações vão estar relacionadas ao controle. Sim. Para te ter uma ideia, a gente tem... Depende muito do paciente, né, doutora? A gente tem um valor que a gente chama que é a hemoglobina glicada, que se dosa no sangue e avalia a média da glicose, né? Do açúcar no sangue nos últimos três meses. Então, a partir daí, o que se vê? Que 80% das pessoas com diabetes estão com ele de forma descompensada. No Brasil e no mundo. Nós não estamos perdendo para ninguém nesse quesito. Então, o que a gente precisa é melhorar esse controle para reduzir as complicações da doença. Sim. Outra coisa é o que a gente pode fazer para reduzir esse aumento, né? Então, um outro slogan é, se a gente não cuidar agora, vai cuidar quanto? Se a gente não começar a se preocupar em cuidar mais da alimentação, em fazer exercício físico, em reduzir esse aumento do peso. Sim. Porque um dos grandes problemas de ter aumentado o diabetes também é o excesso de aumento de peso e a obesidade na população. A qualidade de vida é fundamental. A qualidade de vida. Então, se a gente não cuidar disso agora, vamos cuidar quando? A qualidade de vida que está atrelada aos nossos bons hábitos. Então, a melhora dos hábitos. Eu sempre digo assim, não é a pessoa radicalizar a partir de agora, então nada mais disso. Não, a gente tem que traçar uma meta. Traçar uma meta a percorrer. Uma meta de melhor controle e melhor qualidade de vida. E isso não tem como não ser através de uma melhora da alimentação, do exercício físico. Porque hoje o sedentarismo é o nosso tabaco da década de 70, né? Então, hoje é o grande vilão. Então, as pessoas têm que se mexer, têm que aumentar o seu gasto energético durante o dia, têm que fazer exercício físico, considerar o exercício físico como sendo um remédio. Eu tenho que fazer e ponto final. Então, essa medida de prevenção é o que a gente tem que ficar atento, né? E para as pessoas que tenham fatores, que a gente chama de fatores de risco, né? Então, todas as pessoas têm que fazer uma dosagem de glicose a partir dos 45 anos. Todo mundo tem que fazer. Mas e antes? Quem que tem que fazer? Então, as pessoas que têm pressão alta, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que tiveram filhos com diabetes na gestação, ou que têm familiares com diabetes. Então, essas pessoas têm que pelo menos checar a sua glicose antes dos 45 anos. Então, não é assim, eu vou no médico, agora toda vez tem que fazer. Não, mas a pessoa pelo menos tem que fazer usando, como a gente diz, os critérios para avaliação. Claro. Porque não tem como a gente saber. E ainda disse, ainda um dos dados mais alarmantes desse atlas é que metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm, tá? E 80% dessas pessoas estão na América Latina, estão na África, né? Estão nos países, vamos dizer, em desenvolvimento. Por isso que é necessário essa prevenção. Ou seja, que precisam checar, tem que fazer o exame. Tem que checar. Sem o exame, a gente não vai ter como saber essa forma mais assintomática e mais inicial. E entra no que você disse, que é importante descobrir a doença precocemente e administrá-la, para poder, então, administrar as demais consequências, né? E evitar as consequências. Evitar também, não é, doutora? Então, hoje a gente teve também um aumento alarmante dos pacientes com diabetes em diálise. Então, eram 30% há 15 anos atrás de pacientes que estavam em diálise e tinham diabetes. Agora já é 40%. Então, e assim, todo o gasto, né? E também a qualidade de vida que tem a pessoa, né? Que vai ter que estar atrelado a uma máquina para poder melhorar a sua vida, né? No mínimo, um turno por três vezes na semana, né? Então, tudo isso são alterações que a gente tem e pode evitar mantendo um bom controle, né? Tirando as pessoas, por exemplo, que se acidentam, o diabetes é a principal causa de amputações. Então, tudo isso já está e existe no nosso meio, né? Então, a gente precisa prevenir isso mantendo o diabetes bem controlado. E não é só o diabetes, né? Geralmente, quem tem diabetes tem pressão alta, né? Pelo menos 80%. Então, tem que checar, manter bem a sua pressão, manter bem os níveis de colesterol. Então, é um conjunto de coisas, de medidas, de cuidados. Não é só um cuidar, não é só, como a gente diz, Ah, eu vou ficar só focado na glicemia, vou manter a minha glicose normal. Não! A pessoa precisa manter todo um conjunto de alterações que ela possa ter, né? Manter dentro de um equilíbrio, dentro de um bom controle, né? Para poder ter uma vida com qualidade. Que é o que a gente mais preza para as pessoas. Vida com qualidade, qualidade de vida. São informações essenciais que você traz aqui para os telespectadores do jornal. Obrigada, doutora Maristela Beto. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso e de realmente, assim, alertar esse problema. Porque cada dia a gente vê mais pessoas com diabetes e conscientizá-la de que isso aí não é só uma glicose alta. Sim. É o mais difícil, né? Então, tem que ter essa forma de conversar, né? Tem que ter uma educação médica continuada, não só para os médicos, né? Mas sim para os pacientes. Então, a educação, ela tem que partir para todas as pessoas envolvidas com a patologia. Perfeito. Sua entrevista foi muito esclarecedora, alicerçada nos seus valiosíssimos conhecimentos, né? E princípios condizentes de uma atuação de RENOB. Muito obrigada por estar aqui conosco, trazendo todas essas informações. Foi um prazer recebê-la no Jornal. E na sequência, música no Jornal, com a participação de Manu Ferraz e Gabriel Ferraz. Volto já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho